Andando neste mundo E aproximou-me de Jesus Meu coração um dia contemplou aquela cruz Que deu-me salvação e aproximou-me de Jesus Foi na cruz, foi na cruz Um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé E meus olhos abri Eu adoro a minha febre em sua luz Agora estou firmado nas promessas de Jesus De um dia habitar na sua gloriosa luz É doce a esperança de morar num lar feliz E nunca mais provar de um viver tão infeliz É doce a esperança de morar num lar feliz E nunca mais provar de um viver tão infeliz Vir-me sempre, vir-me sim Vir-me nas promessas de Jesus Vir-me nas promessas de Jesus Meu mestre Vir-me sempre, vir-me sim Vir-me sim Vir-me nas promessas de Jesus Vir-me nas promessas de Jesus Queres transformar a tua vida tão cruel Anela pela paz e uma morada lá no céu Jesus morreu na cruz E seu sangue tem poder Vem logo arrepender-te Cristo espera por você Jesus morreu na cruz E seu sangue tem poder Vem logo arrepender-te Cristo espera por você Há poder, se você força sem igual Somos sangue de Jesus Apontei, se você força Vem logo o pecado Oh, aceita o dom de Jesus 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 Obrigado.